Música O município de Ibirassu recebeu investimentos em diversas áreas. No esporte foi inaugurada esta praça saudável no bairro Coab, além da autorização para a construção de um campo bom de bola 2. Para reforçar a saúde do município foi assinado um convênio no valor de 850 mil reais para a reforma do PA Oswaldo Lansky. A estrutura foi inaugurada há 12 anos e desde então nunca recebeu uma adequação. É uma reforma que está chegando num momento bastante crítico, onde nós necessitamos muito mesmo dessa reforma no pronto-socorro, pronto-atendimento de Ibirassu. Para passar por uma reforma geral, com certeza isso vai qualificar o atendimento e vai beneficiar a população e os próprios trabalhadores da área da saúde que trabalham nesse pronto-atendimento. Também foi aberto este centro de identificação para retirada de documentos. Além da entrega de máquinas agrícolas, o município vai contar com a reabilitação da ES-277 do trecho entre Aracruz e Ibirassu. Essas são as minhas prioridades, atendimento aos segmentos mais vulneráveis e desenvolvimento regionalmente equilibrado. É isso que a gente tem feito em cada município, em cada micro-região e no estado do Espírito Santo. Música Música